Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando para vocês que chegou uma compra que eu estava esperando bastante, que é a Air Fry. Vou mostrar aqui para vocês. Aí eu vou estar mostrando para vocês, tirando da caixa e também vou estar gravando, fazendo a primeira receitinha nela. E essa, ela é de 4 litros, ela é de uma marca boa. Dá para fazer várias coisas, inclusive veio um caderninho de receitas para a gente estar fazendo. E eu vou estar gravando tudo, né? Porque há muito tempo eu estava querendo comprar, só que eu fui deixando, foi passando e como novembro é o mês da Black Friday, aí eu decidi comprar. Só que eu não achei muitas promoções boas nessa Black, não. E... Para muitos é uma coisa assim tão simples, né? Porque hoje a maioria das pessoas já tem a sua Air Fry. Mas para mim é especial porque eu queria bastante, né? Porque, de certa forma, eu quero mudar a minha alimentação, né? Ser mais saudável e essa fritadeira sem óleo é essencial, né? E eu acho legal de estar gravando porque tem muitas pessoas que ainda querem comprar e eu vou estar passando a realidade, né? Vou estar mostrando para vocês, porque quem quiser comprar, né? Um igual a essa, já vai estar sabendo. É lógico que tem os canais de resenhas, né? Que falam sobre esses produtos, explicando tudo. Mas, né? Quem quiser, né? Eu vou estar passando todas as informações do que eu achei, se valeu a pena. Pessoal, eu já tirei ela aqui da caixa. Uma coisa que eu achei péssimo foi eles mandarem somente assim. Que foi pelo... Eu comprei pela internet, né? Comprei no Ponto Frio. E... Sei lá, eu acho que deveria vir... Com alguma proteção, né? Sei lá, eles enviaram só assim. Ainda veio esse furo aqui na caixa. Achei um descaso total. Mas tudo bem. Aqui veio... Esses livrinhos de receitas. Eu amei. O manual de instrução. E... Dicas importantes. E aqui... E aqui está. Optamos... Escolhemos a preta. Toda preta, né? Que tem ela... Com essa parte aqui. Que eu até esqueci o nome. O nome... Que é aqui, né? Ela é de 4 litros. Eu achei ela linda. Ela é grande, né? Pra vocês verem. Pessoal, coloquei ela pra aquecer. Aqui fala 5 minutos. Mas... Eu coloquei... 10 minutos. E aí a batata. Tô mostrando pra vocês. Coloquei mais ou menos 400 gramas de batata. Ou menos. Acho que foi menos. Deixei mais ou menos 20 minutos. Mas o certo é deixar 15 mesmo. Mais ou menos. Que ela fica boa. E... Achei... Que ficou diferente, né? Mas eu gostei. E pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever. E compartilhar.